O governador Tarso Genro ministrou palestra nesta terça-feira na sede da Fundação Liber Serene em Montevidéu, no Uruguai. Tarso falou sobre o desafio de uma democracia de qualidade. O governador defendeu ferramentas de participação direta como forma de qualificar a representatividade. A legitimidade e a universalidade se produzem no âmbito público, o Estado e o uso entre os outros. E não simplesmente para submeter a uma parte, uma questão que diga respeito ao todo. Tarso falou por cerca de 40 minutos para um público de mais de 300 pessoas, na maioria agentes políticos da esquerda uruguaia, no auditório da Fundação. Entre os espectadores estavam o presidente José Mujica e a senadora Lucia Topolanski. Mônica Xavier, presidente da Coalizão Frente Ampla, abriu o seminário. Ela agradeceu a presença do governador, ressaltou o trabalho conjunto realizado entre Brasil e Uruguai e defendeu que a qualidade da democracia deve ser pautada desde uma ótica dos direitos individuais. O título que temos para hoje pode motivar muitíssima reflexão. Tarso ainda comentou sobre a reação do governo gaúcho aos protestos por melhorias no transporte público em junho passado. O governador citou as reuniões com ativistas e as consultas públicas, como a que questionou sobre a reforma política realizadas pelo Gabinete Digital do Governo do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.